Luan, boa noite. Antes de falar dessa partida, queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua sexta-feira, né? Você treinou e aí no fim da tarde ali apareceu o seu nome no BID e foi oficializada a compra pelo Santos. Bateu um alívio quando você viu ali que estava oficializado? Ah, com certeza. Eu fiquei esperando até umas quatro horas da tarde, né? Até que eu mandei mensagem para o advogado, para o Pedro, e aí ele falou que estava tentando ainda, mas ainda não tinha dado certo. Aí depois de meia hora ele veio com a notícia, né? Foi muito bom. Inclusive no treino de ontem, o Cuca reuniu a gente, comentou dessa situação e eu ainda treinei no segundo time, né? Por causa que colocou o Luiz Felipe no meu lugar ali para uma possível não ir da minha ao jogo, mas no final deu tudo certo. Eu pude jogar e fico muito feliz de ter ajudado. Sobre o jogo de hoje, né? O Santos volta a vencer após a final da Libertadores. Conseguiu dois empates fora de casa, já foram bons resultados, mas o jogo de hoje é aquele para tirar de vez o fantasma daquela final e o Santos ir em busca dessa vaga para a Libertadores que vem? Ah, com certeza, né? A gente sabe que, todo mundo sabe que nós queríamos a Libertadores. É a maior competição da América e todo mundo fica triste, normal. Se outro time perdesse também iria ficar, mas nós tivemos méritos de chegar na final. Infelizmente não veio o título, mas a vida que segue agora já é passado e temos que focar agora em classificar de novo. E a vitória de hoje foi de suma importância e agora quarta-feira a gente dá sequência nisso para, se Deus quiser, essa próxima temporada a gente estar de novo lá na final. Falando justamente de quarta-feira, né? Um confronto direto, que um clássico contra o Corinthians já é uma partida diferente por si só, ainda mais agora valendo uma vaga, uma disputa ali de vaga na próxima Libertadores. É um jogo muito importante contra o Corinthians na quarta-feira? Com certeza. A gente vem de poucas vitórias em clássico, né? E a gente quer tirar isso do nosso histórico. Um grande jogo, independente de se vale vaga na Libertadores ou não, já seria um grande jogo, ainda mais com esse tempero a mais, né? Então vai ser um grande jogo em casa, todo mundo sabe da nossa força. Em grandes jogos na Vila a gente está indo super bem e vamos com tudo. É um jogo de extrema importância e temos que buscar a vitória a todo custo. Só para finalizar, você chegou no Santos em 2019 e hoje parece que a gente já está aqui há muito tempo, né? Como foi essa sua identificação com o clube que culminou com essa tua permanência aqui no Santos? Cara, graças a Deus eu me dei bem desde a minha chegada, né? Foi naquela estreia contra o Flamengo no Maracanã, mesmo de lateral esquerdo, né? Mas eu fiz um grande jogo e pude sempre, quando eu entrava na equipe, que já era muito bem trabalhada pelo São Paulo e muito bem formada, quando eu entrava eu pude ajudar sempre e ficava muito feliz e essa temporada de agora está sendo uma de afirmação para mim. Estou conseguindo ter uma sequência fantástica, indo muito bem, agora sendo comprado, né? Então pude ganhar confiança e, se Deus quiser, continuar trabalhando e cada vez mais melhorando. Obrigado, Luan. Parabéns pela vitória. Valeu, obrigado. Obrigado.